Não diga não, não me deixe sozinho, Sofro demais, longe do seu carinho, Não diga não, me faz sofrer, Chegue-se a mim, assim, assim, se disser não, Isto será meu fim, Coisas do amor, Que me fazem sofrer, Sofro demais, Só pensando em você, Olhe pra mim, Diga que sim, eu lhe darei, Todo carinho, não diga não, Não me deixe sozinho, Não me deixe sozinho, Coisas do amor, Que me fazem sofrer, Sofro demais, Só pensando em você, Olhe pra mim, Diga que sim, eu lhe darei, Todo carinho, não diga não, Não me deixe sozinho, Tudo carinho, não diga não, Mas eu lhe darei, Tanto carinho, não diga não, Obrigado.